A invasão russa mudou a rotina desta cervejaria na cidade ucraniana de Lviv. Seus trabalhadores pararam de fazer bebidas e agora produzem coquetéis molotov para usar contra o exército russo. Estamos fazendo isso porque alguém precisa fazer. Temos habilidades. Passamos pela Revolução de Rua de 2014, Maidan, onde tivemos que usar coquetéis molotov. Temendo a chegada de tanques russos a Lviv, reduto da identidade ucraniana, essas armas de rua parecem irrisórias, mas o fundador da cervejaria leva a fabricação muito a sério. Esta foi uma decisão própria da nossa equipe da cervejaria de fazer tudo o que pudermos, quando pudermos, para ajudar a vencer a guerra. A cervejaria informou nas redes sociais no domingo que abriu suas lojas para servir de abrigo subterrâneo no caso de alerta de bombardeios.